E aí pessoal, beleza? Tamo começando aqui mais um vídeo e esse vídeo pessoal a gente vai pegar mais um pouquinho de estrada com o Jeep Renegade 1.3 Turbo pessoal Aqui a gente já provavelmente no canal aí, né, eu vou deixar até nos cards, a gente já tem eu acho uns dois vídeos dele na estrada E eu decidi trazer mais um aqui pra vocês porque eu acredito que vocês gostam bastante de vídeo de estrada Então a gente vai pegar uma estradinha aqui, o dia que eu tô gravando, né, hoje é um domingo, né Então, é, provavelmente vai ter bastante carros aí pra ultrapassar, eu sei que vocês gostam de ver bastante retomada e tal Então a gente vai pegar aqui um pouco de estrada com o Jeep Renegade 1.3 Turbo, tá Ele tá no etanol, então ele tá com a máxima potência que ele tem, né, que são 7,85 Então vambora aqui, vamos pegar uma estradinha e bora lá, tá Essa estradinha aqui, pra quem assistiu já algum vídeo do canal com o HB20 É, a gente fez, assim, o vídeo de ultrapassando todo mundo de HB20S Essa é a mesma estrada, tá bom Então só pra vocês saberem qual estrada é Não é aquela estrada que a gente faz geralmente as médias de consumo Tá, que é uma estrada com um pouco mais, com mais caminhão e tal Essa aqui ela tem mais carros, na verdade Tem caminhão, lógico que tem, mas ela tem mais carros Então vambora aqui, ó Vocês podem ver lá, tem até carro ultrapassando lá Tá, tranquilo, ultrapassou tranquilo Mas lá, vambora É... Esse carro aqui, gente, eu vou falar pra vocês que, assim Como ele é a mesma plataforma do Compass, né Eu até... Eu até já tava esperando ele, que ele seria bom Mas ele é muito bom, tá Você percebe em alguns aspectos ali que o Compass é superior Como, por exemplo, isolamento acústico O Compass você escuta bem mais barulho de vento Tá, não é... Mas não é absurdo, tá, gente Mas, assim, o Compass ele tem uma... Uma... Refinação, se é que eu posso usar essa palavra Melhor Mas, assim, o motor é o mesmo, né Então ele anda muito, tá Daí outra coisa que eu senti É um pouco mais firme, tá Ele é um pouco mais firme Você sente ele firme Não é duro Mas é firme Comparado ao Compass, o Compass é bem navisona, sabe Ele é bem navisona Mas esse aqui também ele é bem firmezinho Só que não é desconfortável não, gente É bem tranquilo Olha lá, o carro... Olha lá, se mantém, ó Só pra vocês terem ideia, né Tipo assim, vamos fazer aqui um teste só pra vocês verem A questão de velocidade em função da rotação Por exemplo, a gente tá 117 Ele tá ali 2.100 giros 115 agora aqui Vamos fazer a curvinha aqui, ó Uma coisa, assim, que ele é... Que eu achei, assim, gente, muito diferente É a área envidraçada dele Ele é muito grande Ele tem um para-brisa muito grande As janelas muito grandes também Tem bastante... Entra muita iluminação, vamos colocar assim Dentro dele E também, assim, ele... Sei lá, ele parece que você senta mais alto Não sei É a impressão, talvez Regulares de banco também, né Mas assim, ele é... Sei lá, ele é muito mais alto Minha cabeça fica muito longe do teto Muito longe mesmo Porque... Ele é alto, né Ele... Sei lá, ele deve ter... Assim, eu não pesquisei ao certo, gente Mas assim, ele tem mais de 1,60m Acho que ele tem quase... Se não tiver 1,60m Ele tem mais de 1,60m de... De altura, tá Ó, aqui até... Até aqui tem bastante ciclista andando, ó De... Domingo, né O pessoal vem pra fazer ciclismo aqui Por exemplo, essa aqui é uma ligação Numa cidade que tem no interior A cidade... Da... Da saída da cidade Até... A cidade do... A próxima cidade aqui do interior, né Vai dar os seus 50, 55km Muita gente pega e faz esse trajeto De bicicleta, tá Eu fico impressionado assim, gente Ele é um carro muito... Assim, velocidade de cruzeiro, ó 125 Pra muitos carros isso aqui é muita velocidade, né Nossa, tem um cara que tá passando no acostamento lá Olha a impressão minha Acho que vocês não vão conseguir enxergar Mas lá em cima É... O... Ó, o caminhonete tá passando em faixa contínua aqui E é do próprio estado Tipo assim Camerete de... De Tugover Mas é... Voltando aqui, gente Esse carro aqui Ele mantém uma velocidade de cruzeiro muito boa Porque o motor é muito forte Câmbio longo, né Então você mantém 7,30 Tranquilo Você consegue ir conversando Tranquilo, sabe É muito gostoso A vantagem, né Esse aqui como ele é a última geração, né Vamos colocar assim Ele não... Você não precisa ligar faróis, né Ele tem LED diurno Então ele é bem completo Não precisa ligar farol Tá Então esse é um S10 Não tem nenhum emblema Provavelmente foi pintado Assim como uma dica pra vocês aqui A gente vai conversando aqui A gente vai acontecendo A gente vai lembrando Geralmente Vocês tem que saber Se o carro que vocês forem comprar Semi-novos, né Semi-novos Se tinha emblema Tá Como que eram os emblemas Se não tiveram emblema Provavelmente foi pintado Pode ser que a pessoa só tirou Até pode Mas geralmente foi pintado Daí a pessoa não volta os emblemas de novo Tá, assim Eu tenho bastante preconceito nessa questão Se eu não tiver os emblemas Eu fico bem desanimado Ou então for rolado de maneira errada Porque eu já vi já Cada... Nossa senhora Olha a PRF Ela tá tendo PRF PRF sempre faz É... Assim coisas aqui, né É assim de... Parar as pessoas e tal Ué, isso aqui vai parar A caminete vai parar O que que tá acontecendo? Acho que vai entrar na fazenda ali Tem uma entrada de fazenda aqui Por isso que... Olha o retomado desse carro, gente Ele retoma muito forte Olha, tem uma igual essa aqui Só que essa aqui que a gente tá É uma branca, né Uma branquinha Essa aí é uma cinza E pela placa, gente Provavelmente alugada também, tá Assim Essas facas R, U, G Geralmente é de aluguel Não dá pra gente sair É, e não tem sofrimento Assim, tá bem na cara Que é de aluguel Olha lá, quem a gente tá É basicamente igual a essa aí Só que branca, né Então você vê que é um... É assim, é um carro até interessante, né É um carro que eu... Um carro que eu gostei bastante, assim Eu acho que... Eu quero andar nos outros SUVs compactos, né Mas eu acho que atualmente Continuando A gente tá agora em 2023, né É o melhor SUV compacto Da categoria Na minha opinião Polícia militar ali Que que será Será que é... Que estranho, gente É que tinha um caminhão parado Com uma carga ali Só falta ser droga Ó, 96, ó Só pra vocês terem ideia Quase 5 por hora O giro fica abaixo De 2.000 RPM É muito... Não, não dá É muito... É muito pouco giro É Esse parnel de lá é bem bonito Apesar de eu não ter achado ele tão completo Mas ele é bem bonito Eu não vou, não Porque tem logo ali Tem uma curva E obviamente a faixa contínua Aí vai entrar a faixa contínua Tá vindo um Jeep Compass ali também Ó lá, ó Até a lanterna é de LED, gente A gente tá igualzinho essa, ó Ó lá A luz de freio é LED também Esse carro aqui Na questão de iluminação Ele é 10 Ele não... Ele é tudo LED Eu só não me recordo Se a lanterna... Se a luz de ré é LED Mas de resto Tudo é LED Ó como ultrapassa rápido, gente Parece que ele tá quase parado Atrapassa muito rápido esse carro Eu não vou, não Até iria pra cima, mas não Não dá, não Muito perto, tá Você tem que medir bem, né Como eu já disse pra vocês Em outros vídeos Você sempre tem que medir bem Essa questão de retomada Né Pra não fazer... Não possuar a vida em risco Nenhum do próximo, né A ideia é que a câmera tá bem devagar Aparentemente Aí sempre vai ter... Sempre vai ter oportunidade Só que hoje Como eu disse pra vocês Um domingo, né Tem muito carro Muito carro mesmo O pessoal tem muita fazenda aqui Interior, chácara Todo mundo vai Não vai pras suas fazendas Pras suas chácaras Então é... É bastante Esse carro retoma demais, gente Que carro que retoma Retoma muito bem Muito bem mesmo Olha lá Velocidade cruzeira agora 129 Essa cruzeira você pode colocar No piloto automático Né, no... Aí vai tranquilo Olha o Corolinha Autos Eu achei que não ia dar pra mim gravar pra vocês hoje até Porque eu não sei se vocês conseguem perceber Tá bem nublado Amanheceu chovendo Eu precisava gravar pra eles Eu falei agora Ainda bem que parou Vou usar também devagarzinho Vou frear aqui Trapassa como se fosse nada Nada, nada É engraçado, gente Porque assim Eu nunca tive experiência Antes No canal agora De andar nos carros fortes Assim, né As pessoas falam Ah, não é tão forte É, hoje em dia Obviamente tem carro muito mais forte, né Mas assim Eu nunca tinha andado num carro Por exemplo Que fazia 0 a 100 Abaixo de 10 segundos Só pra vocês terem uma ideia Assim Né, esse carro aqui Faz abaixo de 9 Então assim É diferente Nunca tinha andado num carro turbo Então o canal Tá me trazendo Algumas experiências novas Assim E... E é assim Realmente O carro turbo É diferente O carro forte Igual esse aqui Tem 185 cavalos Então ele é muito forte Né Então é... É impressionante Como esse carro é forte Esse carro aqui, gente Eu... Eu fossei aqui Mas não sei onde fica a autonomia Não sei onde fica a autonomia Acho que tem como colocar Mas... Configurar o painel aqui Pra aparecer a autonomia Mas aí depois eu vejo Que tá ali Tá com uns 3 pauzinhos ali Não sei se vocês conseguem ver ali No canto ali No canto direito Os 3 pauzinhos Ó 126 127 Sabe 128 Ele mantém muito bem A velocidade de cruzeiro Impressionante Esse cara doido ali Não sei o que que é Aquilo Doido Doido Tem um monte de carro aqui agora Carro, caminhão Rapaz Céu Sabe que você vai conseguir Forçou Forçou O painelzinho Jogou a... O IX35 ali Pra fora É diferente O motor é diferente É engraçado Esse palhuzinho aí Ele deve ser o que? 2003 2004 Provavelmente É... Só com um ponto zero Né? Ele é... Você vê Há tempo que ele demorou Pra retomar Sabe? Só, claro Você tem que saber medir Quando o seu carro É mais fraco Você não pode fazer isso Ah, eu vou sair Pra ultrapassar aqui E tal E sabe Não Você tem que dar Só quando o seu carro Der conta de ultrapassar Entendeu? Senão Senão você acaba Pondo a vida Das pessoas Em isso Tá? Mas tem uma Com a caminhonete ali Insana Não sei o que a caminhonete Aqui, olha Ah, uma Renegade Igual esse aqui Ah, um Sport É a de entrada Essa aqui Esse aqui é um É uma Uma altitude, né? Esse aqui já é um intermediário É um Sport Esse aqui é um Também demais, gente Ah, é aquelas Aquela ali Eu acho que é Que cada vez é loucura ali Mas Se não me engano É da Mitsubishi Ó, um Jetta É em line A mais linda Começou a chover Sabe o que eu falei pra vocês Choveu assim, né? Tá garoando Falar pra vocês Olha que engraçado Tá fazendo mó loucura Esse cara Dessa pageira aí E Assim, não tá dando rápido Não tá dando rápido É, mas Faz loucura Vamos manter uma velocidade Cruzeiro aqui De 125 Mais ou menos 125 Tranquilo O que vocês estão achando Gente, do vídeo de estrada Vocês gostam de vídeo de estrada? Vídeo bem longo aqui Pra vocês de estrada E esse aqui Teve bastante ultrapassagem Já Eu sei que muita gente gosta De ver ultrapassagens Esse aqui teve bastante E olha assim Assim, beleza Assim, a gente tá andando, né? A velocidade mais ou menos Ali 125 130, né? Só que não é uma velocidade Absurda, né? E vocês veem com o que A gente ultrapassou bastante gente Já Ó, uma T-Cross Gente, uma T-Cross Highline E eu acho que a T-Cross Essa T-Cross Anda mais que esse Que é esse carro aqui Né? Que o Renegade Pôde 3 turbo Se não me falha a memória Eu ouvi também Teve um inscrito Que comentou Que ele tem uma Eu não sei se ele Ele tem uma Né? Ou ele Ele tava de passageiro Nessas Tracker Novas 1.2 turbo Isso que andou bem próximo A esse carro aqui É um carro Que eu quero trazer também No canal Essas Tracker 1.2 turbo Ele diz que anda Muito bem É bem forte O que que é isso? Ah, tem um Corolla Cross Também Corolla Cross É bonitão também Eu acho bonito Eu sei que muita gente Que gostou lá Tal Descapamento Mas é um carro Muito bonito Tudo farol É coisa daquela ali Tudo farol de LED Seta de LED Muito bonito Motor aspirado É, motor aspirado Mas é um motor Relativamente bom Né? Toyota, né? Toyota tem a Confiabilidade Né? É um X-Sport Isso aí é que abriu O segmento de SUV Aqui no Brasil Basicamente A SUV compacta, né? Quem abriu o segmento de SUV compacto Foi esse X-Sport aí Esse X-Sport, gente Provavelmente Não sei Esse tá com cara De ser uma das primeiras mesmo É assim Uma das Uma das mais antigas mesmo É aquelas É aquelas primeironas Que é 2004 2005, né? Mais ou menos Aconteceu Puxa vida Quebrou A camarade do cara Rapaz 7,23 Tranquilo aqui, ó Aqui é engraçado, gente Aqui tem Um radar bem depois da curva Você faz a curva aqui Ali o radar tá bem ali, ó E a oitentinha Abaixa a velocidade Ó, aquilo ali É um Corolla Cross também Essa setentinha, né? Ó, gente Eu vou dar meio pé Sabe uma coisa Que eu percebi, gente? Ontem eu até Eu tava falando Se não me engano Com a minha esposa É... Esse carro aqui Apesar dos dois Serem o mesmo motor É... Esse carro aqui Eu senti mais O turbo lag Eu não lembro Assim, eu fiz vários testes Com o Compass E eu não senti esse turbo lag Porque, por exemplo, ó Eu dei meio pé, ó Aí, assim Ele demora uns dois segundos Quase pra Realmente Sair, né? Assim, vou dizer Sair com força O Compass Parecia que não tinha isso Muito Pelo menos eu não tinha reparado Eu repararia mais nesse aqui Mas é normal Tipo, depois que entra também O turbo A hora que o turbo entra Não tem pra ninguém Fica monstruoso Bom, gente Já tá chegando Ali no meu destino Tá? Então, aí Que trouxe mais um videozão Pra vocês de estrada Ultrapassagens E tal Pra vocês verem Um pouco do Jeep Renegade 1.3 turbo Né? No etanol A versão longitude Tá? Se você gostou do vídeo Deixa o like no vídeo aí Se inscreva no canal Aqui embaixo Ativa o sininho Pra notificação E até o próximo vídeo Valeu! Tchau!